Houve uma cena especialmente complicada para mim, a cena em que a Isabel começa a docer muito. E lembro-me que nesse dia estávamos todos um bocadinho tensos, mas a cena acabou por correr bem, acho eu. E lembro-me de acabar de filmar e de pensar, boa, a equipa esteve toda lá, o diretor de fotografia, toda a gente. E isso foi mesmo importante, acho que é mesmo importante. Não há uma barreira, tem mesmo que haver trabalho de equipa. E aconteceu, e senti isso especialmente no fim desse dia, foi o dia mais complicado para mim. Olha, gostei muito de uma cena que temos as duas na cozinha a fumar, e ela chega e a Rita está a pensar na vida dela. E chega a Isabel e ficam as duas à conversa. E ela, acho que é nessa, é que ela lhe pergunta se já falou com ele. E ela diz que sim. Eu gostei de fazer essa cena. Acha que estava gira. E gostei. Gosto bastante do final, gosto bastante do desenvolvimento, até à última cena. Sim. Gosto muito da cena do jantar em que elas estão a falar as duas. Sim, também. Gosto muito dessa cena. Aquela que era a minha cena preferida, acabou por nem ser gravada. Foi uma cena que não conseguimos outra geração para gravar nesse decor. E que para mim tinha feito toda a diferença no filme. Era uma cena muito forte visualmente, acabou por ser substituída por outra cena que faz o mesmo efeito a nível narrativo, mas que de impacto visual não era nada aquilo que eu tinha imaginado. Acabou por ser uma cena de recurso. Essa para mim teria sido a cena. É escolher uma das cenas que ficaram selecionadas no filme. Há um plano de sequência quase no final do filme que acho que é muito giro e ficou muito bem conseguido. Em que a Isabel está sentada ao sofá e houve um ruído na rua à entrada de casa. Ela já está numa fase muito paranoica, sem saber em quem confiar, para onde olhar, o que fazer. E há ali um plano de sequência em que ela vai à porta, volta para dentro, vai à porta outra vez. A segunda vez que vai à porta já está a Rita, a sua amiga, à porta. Acho que o resultado da semana é muito engraçado.